Uma das grandes polêmicas desse congresso se desenhou em dois aspectos políticos. O primeiro de balanço, em que existia uma parte expressiva do pessoal, que acredita que o pessoal esteve no rumo certo nesses últimos anos, quando disse que o golpe era golpe, quando denunciou os abusos da Lava Jato, quando disse que o Sérgio Moro era parcial, quando se solidarizou quando o Lula foi preso. O que defendeu que se formasse frentes únicas para que a gente derrotasse. Ele que apoiasse e apoiou o Lula no primeiro turno. Essa leitura se tornou majoritária no partido no aspecto de que o pessoal acertou muito nesse período e o outro aspecto tem a ver com a relação com o governo, que foi a grande polêmica do Congresso. Como que o pessoal se localiza politicamente frente ao governo Lula? E a ampla maioria do pessoal definiu que nós devemos sim continuar sendo base do governo Lula. A nossa tarefa histórica é derrotar a extrema-direita. A gente estava falando aí mais cedo, estava acompanhando, sobre os atos golpistas que expressam que existe uma esquerda, uma extrema-direita, desculpa, uma extrema-direita organizada no Brasil e que o nosso papel é derrotá-la. E para isso a gente acredita que o governo Lula precisa dar certo e por isso o pessoal vai sim ser base do governo Lula, mas também vamos preservar a nossa autonomia, porque a gente quer que esse governo dê certo para que a extrema-direita nunca mais volte a governar o Brasil.